Escutam a cor, estão perguntando se o coração da senhora tá ocupado, se a senhora é comprometida, se tá solteira. Hein? Hein? Nem quero. Como é que é, dona Valariana? Uma jovem dessa, simpática, cantora, panderija, não tem um amor na vida? Não quero. Opa, demorou a falar, viu? Não, não, não. Que cor é o cartão da senhora? Ó. Só. Tá vendo aí, ó? Mas, peraí, a senhora hoje tá famosa, entrou aqui na PV, cantou e cantou, se por acaso perguntaram por a senhora, o que é que eu vou dizer? Rapaz, eu gostei dessa moça aí, ela canta tão bem, o que é que eu vou dizer? Ela diz assim, olha, ela vê só pra ela e a família dela. Mas a senhora não respondeu o que eu perguntei, não, qual é o cartão? Não vou dizer. Não fica na... só tá interessado no cartão da moça. Valariana, muito obrigado. Muito obrigado. Que você arrume um grande amor. Não. Que isso, rapaz? É da choca, é, Valariana? Você arrume um grande amor, uma pessoa que lhe considere, que lhe queira bem. Não tem esse. Ah, velho, Maria. Rapaz, eu já perguntei que qual era o cartão, né? Não, fique quieto com esse negócio de cartão, rapaz. Deixa o cartão da mulher em paz. Olha, você, se você já sofresse, já tivesse sofrido o quanto na vida eu já sofri, você não falava em negócio de eu arrumar marido. Ah, então vamos esquecer. Vamos virar essa página, porque tem cabra que dá trabalho na vida da mulher. Tá doido, homem? Ah, velho. Eu já sofri demais, não sei como eu não já morri. Então, obrigado, Valariana. Valeu, minha querida. Um beijo pra você. Foi boa, dona Valariana. Valeu, muito bem. É isso aí.